Boa noite, Alexandre. Pergunta de Eduardo Moura, do Globo Esporte. Qual o impacto essa eliminação tem no planejamento para a temporada? Muda quanto o que a comissão e a diretoria estavam trabalhando? Quando você participa de uma competição e tem alternativa, você tem que trabalhar em duas frentes, porque futebol pode acontecer qualquer coisa. Então, nós temos uma estratégia, se a gente tivesse classificado na fase de grupo para libertadores, e vamos agora trabalhar no plano B, que é a sul-americana. Fábio Wutz, 90 minutos. Fracasso é pouco para aditivar o que o Grêmio protagonizou nesta noite? Analisando o jogo em si, se observar bem, nós tivemos um primeiro tempo muito bom, com a estratégia bem montada, com situações de gols claras. Se nós tivéssemos feito os três ou quatro gols que tínhamos condições de fazer, logicamente, a pergunta seria outra. Mas, perder sempre é ruim. Independente da situação, perder sempre é ruim. Agora, nós temos que mobilizar para o Campeonato Gaúcho e para a sul-americana. Temos que tentar, o Renato tem que tentar ajustar as coisas que estavam erradas, para a gente poder fazer, ter uma boa participação nas duas competições. André, da Rádio Gaúcha. O Grêmio pagou o preço de 2020 agora, já que no Brasileiro, deixou escapar a vaga, num campeonato que empatou demais, e preservou os jogadores em vários jogos, e por isso acabou caindo na pré-libertadores? Eu não considero a opinião dele correta. Eu acho que preservou-se pela necessidade de um calendário muito apertado. Eu acho que outras equipes também fizeram a mesma coisa. E nós tivemos situações de contusão, tivemos situações de cartão, que, obviamente, a gente teria que substituir alguns jogadores. Mas não acredito a essa situação, ao 2020, em função de troca de jogadores ou colocar uma equipe mais alternativa. Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Por que o Grêmio foi tão criativo no primeiro tempo e não conseguiu repetir em nenhum momento no segundo tempo? O primeiro tempo foi muito bom, como eu tinha falado. A estratégia montada nos treinamentos, os jogadores que o cumpriam na risca. Eu acho que, a partir do momento que você toma um gol, faltando dois ou três minutos, numa cobrança de falta, destabiliza um pouco a equipe emocionalmente. E a gente, tendo que reverter o resultado, propiciou muitas alternativas de ataque para o time adversário. Como eu falei, as situações de gols, se nós tivéssemos concluído a gol, tivéssemos feito os gols, a história seria bem diferente. Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Os fracassos recentes do time, aliado aos desempenhos negativos, vão gerar mudanças na estrutura tática e na concepção de jogo da equipe? Mudança sempre tem que ter. De acordo com o adversário, há sempre mudança tática, posicionamento. Hoje mesmo, nós tivemos uma mudança tática, um comportamento muito bom dos jogadores, principalmente no primeiro tempo. Então, as mudanças vão ocorrer normalmente. Os jogadores, ninguém tem lugar cativo numa equipe de futebol. Nem no Grêmio, nem em outras equipes, nem no Inter, ninguém tem lugar cativo. Para jogar quem está melhor, e o Renato tem observado isso. Então, as mudanças ocorrem de uma forma natural, seja ela técnica ou de cunho tático. Cássio Coelho, do site Portal do Gremista. Qual o impacto psicológico que a eliminação na Libertadores pode ter no grupo de jogadores e influenciar no decorrer da temporada? A gente espera que os jogadores sintam, mas virem à página o mais rápido possível, porque nós temos competições importantes à frente. Então, nós temos que focar agora no Campeonato Gaúcho e na Sul-Americana, porque é o que nos resta. Então, hoje, possivelmente, os jogadores realmente estão combalidos, estão sentindo a perda de uma classificação, mas, a partir de amanhã, a gente tem que conversar justamente para virar essa página e pensar um pouco mais à frente, que é o que nos resta. Rafael Anelli pergunta. O primeiro tempo do Grêmio foi bom, com muita pressão para cima do adversário. Já no segundo tempo, o Grêmio teve o Maicon expulso e o Del Valle foi quem pressionou mais. O que aconteceu com o time na segunda etapa para a caída de produção? Como eu falei, a estratégia montada surpreendeu a equipe do Del Valle, que não esperava uma pressão alta. Nós colocamos os jogadores em uma marcação individual. Confiamos na nossa zaga, que ficou, na maioria das vezes, de mano a mano com os atacantes deles. E conseguimos situações claras de gol, quatro ou cinco chances claras de gol, que nós não conseguimos fazer. E quando você toma um gol, os 43, 44, no segundo tempo, logicamente, abala psicologicamente a equipe de estar fazendo e não estar conseguindo fazer os gols. E a partir da expulsão do Maicon, logicamente, houve uma perda de concentração da equipe, desorganizou um pouco o taticamente. E isso deu oportunidade e deu espaço ao Del Valle a criar algumas situações de gol. Obrigada, Alexandre. Boa noite. Tá aí, então, Alexandre Mendes e a coletiva aí do auxiliar.